E aí galera, bom dia a todos Eu vim aqui nessa videoaula Falar mais Sobre sincronismo de arquivos Ou pastas no caso Muitos dos meus clientes Tem essa dúvida, que é a questão De você estar Sincronizando duas pastas Ou duas unidades De um HD para o outro Porque como a gente sabe, o maior risco De quem trabalha com um computador Seria o fato de você Salvar um trabalho E por uma pane elétrica Ou alguma coisa do tipo Perder todo o trabalho As vezes tem gente que perde Trabalho de anos Vou estar colocando aqui Uma solução, que é um software Vou usar ele Olha, ele tem duas versões É o Huawei Sync Ele tem uma versão para pendrive E uma versão para o PC A versão do pendrive, ela fica instalada Dentro do pendrive Ou seja, toda vez que você Plugar o pendrive Ele já vai fazer o sincronismo Entre as pastas Isso aí é muito assim Para quem trabalha no serviço Quer levar arquivos para casa E coisas do gênero A gente vai estar instalando aqui A versão do PC Reparem que ele é multilinguagem Então, ele já tem em português Que já é um grande diferencial Que a gente vai colocar para todos os usuários do micro O que ele está utilizando Para não ter aquela dúvida A pessoa fala Ah, mas você está sincronizando Duas pastas no mesmo HD A gente vai fazer o seguinte Eu tenho aqui Um HD Na unidade C Que é a unidade C E tem outro HD na unidade D A gente vai fazer uma pasta em cada um E a gente vai sincronizar Primeiro a gente vai criar as pastas C Só para a gente saber que a pasta está na unidade C Agora vamos no outro HD Vamos criar uma outra pasta com o nome de D Certo? Agora aqui, a gente está com ele aberto Ele vem em inglês A gente vai em language Português Brasil A gente vai configurar uma coisinha aqui Botão direito aqui Em opções A gente vai marcar isso aqui Para que toda vez que o micro seja ligado Ele está subindo junto com o Windows Vamos dar a aplicar Aqui a gente vai procurar a pasta Certo? Vamos lá No computador Deixa eu colocar o C Vamos pegar a pasta C Vamos pegar a pasta C Vamos dar um OK Agora vamos procurar a pasta destino Unidade D D Dizendo isso A gente vai em associação Propriedades Vamos aqui em New Job Sincronização automática Como no nosso caso não vai ser de HD para pendrive Sim no próprio PC A gente vai marcar quando mudanças no arquivo são detectadas em minutos Por período Por período Por período em minuto Por período em minuto Que no caso seria 1 minuto No início da aplicação E as vezes as pessoas querem essa opção aqui Antes de dar o logon Ou seja Assim que você ligar o micro Que você digitar a sua senha de usuário Ele já vai começar a sincronizar Então vamos dar a aplicar OK Você pode ver que está ligada Vamos clicar para sincronizar Certo O sincronismo está ligado A gente vai aqui Em arquivo Minimizar para a barra de system Para ele ficar aqui Vocês podem ver que está com o reloginho Vou deixar a pasta D aberta aqui Vou lá na unidade C Um exemplo prático Certo Vou criar um arquivo aqui De texto Vou nomeá-lo Esse é o primeiro teste Em um minuto Que foi o que a gente colocou Ele deverá fazer uma cópia Do C para o D Lembrando que esse software Ele é gratuito Em um minuto Sincronizou Agora eu vou abrir esse Vou editá-lo Abrir Vou salvar o arquivo Fechar o bloco de notas Vamos esperar mais um minuto O sincronismo é perfeito O sincronismo é perfeito Vocês podem ver que Passou um minuto Ele sincronizou Agora vamos verificar aqui Como vocês podem ver Deu tudo certo Essa é uma das melhores opções Gratuitas para se fazer Sincronismo de pasta Vocês podem perceber Que demorou um pouquinho Questão de um minuto Vídeo-aula 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 Vídeo-aula